Aleluia, glória a Deus Recebe-se, consome o ex-ponente Jesus Nazareth Pregado na cruz Coberto de sangue O seu rosto ficou Seu rosto se viu Qual anjo divino Coroa de espinhos O povo me deu Elohim, Elohim Lava a salatrã E clamava no Pai O divino Jesus O novo redentor Antenor do calor Sem forças, porém O mestre expirou Não se maldizia Da hidratidão Que o povo fizera Sem ter compaixão Aleluia Lhe deram o vinagre Jesus recusou Sentindo a agonia Da morte e da dor Da morte e da dor Elohim Eu ouvi Uma massa bacana E clamava o Pai O divino Jesus O divino Jesus O bom redentor De novo clamou Sem forças, porém Sem forças, porém O mestre expirou A luz se desprez A terra tremeu Morrendo na cruz O Filho de Deus O Filho de Deus Rasgou-se o véu Nasceu a ação Mostrando a graça A paz e o perdão Elohim, Elohim Uma massa bacana E clamava o Pai O divino Jesus O bom redentor De novo clamou Sem forças, porém O mestre expirou É hora de soportar E no momento De novo clamou É hora de soportar